A palavra de Deus diz que aquele que escuta a palavra, que tem fé e põe em prática a vontade de Deus, alicerça sua casa sobre a rocha. E se nós estamos aqui nessa noite, é porque este casal manifesta a Deus esse desejo. A palavra de Deus Essas alianças como sinal do amor, possam sempre crescer na graça da comunhão, colhendo os frutos da felicidade, da alegria, da comunhão e da paz em vossa família e em vossos corações. A palavra de Deus A palavra de Deus Can't you see if I was manipulated? Can't you see if I was manipulated? Too little to the door I had no choice in this I was the brain she missed She needed me to talk So blame it on the knife Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the knife Don't blame it on me Don't blame it on me Blame it on the knife Não se esqueça de deixar o seu canal Amar é a gente andar nas veias um do outro É a gente ser sangue do mesmo sangue E chegar na vida do outro para enriquecer Você é um homem de verdade Fiel, íntegro, honesto Um homem de família que Deus me deu de presente